Ninguém Diga Água Turva Ninguém Sabe Neste Mundo Quanta Sede Ainda Terá Ninguém Sabe Neste Mundo Quanta Sede Ainda Terá Meus Lábios Em Ser Louca Nos Dores Se Foram Pousar Meus Lábios Em Ser Louca Nos Dores Se Foram Pousar No Altar Da Tua Boca Um Beijo Foram Rezar No Altar Da Tua Boca Um Beijo Foram Rezar Adeus É Palavra Crua Quando Se Diz A Chorar Adeus É Palavra Crua Quando Se Diz A Chorar Mas É Dor Que Se Atenua Com A Esperança De Voltar Mas É Dor Que Se Atenua Com A Esperança De Voltar Nos Olhos De Uma Criança Nos Olhos De Uma Criança Nos Olhos De Uma Criança Há Tanta Paz Há Tanta Paz Tanto Amor A Gente Ao Vê-los Descansa E Esquece As Horas De Uma Criança E Esquece As Horas De Uma Criança E Esquece As Horas De Uma Criança A Gente Ao Vê-los De Uma Criança A Gente Siar Com A Me Att rented Uma Criança E Esquece As Horas De Uma Criança E Esquece As Horas De Uma Criança